Música Aqueles carrões bacanas, superpotentes, luxuosos, alguns até sem representações no Distrito Federal, além da já tradicional loja especializada nesses modelos seminovos, passam a contar com assistência técnica qualificada. Com referência no mercado, Alô Calceios, que está agora no setor de automóveis da entrada sul de Brasília, inaugurou a oficina própria que conta com técnicos formados pelas próprias fábricas. Música Alô Calceios, que já é referência no mercado do Distrito Federal, como a primeira multimarca de importados novos e seminovos, mudou para que, para a saída sul, e além de showroom, além de loja, passa a ser também assistência técnica. Comigo aqui, o Jusimar Pereira, o mentor dessa ideia. Jusimar, o que é que passa a ser agora a Alô Calceios, também prestando serviço de assistência técnica? Bem, Saulo, a Alô Calceios, ela teve um sucesso muito grande no ano de 2011, foi muito bom, tá? Foi o nosso primeiro ano de abertura da loja aqui, e isso aí deu crédito para a gente, deu força para que a gente pudesse atuar também na área da assistência técnica. Estamos hoje abrindo também as portas da Local Service, que é um empreendimento da Alô Calceios. Estamos dando assistência técnica para os automóveis Mercedes-Benz, BMW, Audi, e outras marcas que não estão assistidas aqui em Brasília, como o Porsche, por exemplo. Estamos com uma equipe de mecânicos que tem mais de 15 anos de experiências com marketing. Pois é, era sobre isso que eu queria falar com você. Para você montar um serviço de assistência técnica, você trouxe gente especializada, não é isso? Exatamente. Meus sócios, Coracy e Haroldo, são especialistas em venda de automóveis. Nós vamos buscar no mercado o que tinha de melhor na área de assistência técnica para automóveis. Gente formada pela própria fábrica. Gente formada pela própria fábrica, com mais de 15 anos de experiência. Compramos um ferramental adequado, compramos um ferramental especializado para isso. Estamos trabalhando com peças originais também. Ou seja, hoje nós não temos nada a dever para a concessionária nenhuma de importados em Brasília. A importância dessa loja é se dar o fato de que Brasília sempre se recebeu de uma falta, de uma alternativa às lojas concessionárias tradicionais. Eu acho fundamental essa iniciativa de prover uma outra oportunidade para que as pessoas que requerem luxo, qualidade, se sintam adequadamente assistidas. O pessoal da Local Sales está de parabéns. Esse é um empreendimento maravilhoso. Eu tive a oportunidade de acompanhar desde o começo, lá no escritório pequenininho, lá na Asa Sul. E para mim é muito gratificante ver o quanto que isso cresceu, graças à competência e dedicação dos proprietários. O grande diferencial da Local Sales nessa nova fase, aqui na Candangolândia, a saída sul de Brasília, é agora a prestação de assistência técnica. O Renato Zacarias está no corpo técnico da empresa e vai me falar aqui agora a respeito do serviço que vocês estão prestando para a frota de importados, seja de alto luxo, esportivo, enfim. Bom, a nossa oficina procura abranger todas as marcas, né? No caso, no segmento importado. Nós trabalhamos com BMW, nós trabalhamos com Mercedes, trabalhamos com Porsche, que é uma novidade até então em Brasília. Trabalhamos com Maserati. A Local Service, ela entrou no mercado para ser um diferencial. E para demonstrar o interesse que o grupo Local Sales desperta no mundo automotivo aqui de Brasília, este é um exemplo, um carro maravilhoso, um carro que deu origem, um carro de corrida construído por Emerson Fittipaldi e que pertence a uma das pessoas mais representativas do mundo automotivo de Brasília, Paulo Afonso, que é presidente do Veteran Car Club. Ele está com algumas peças aqui na inauguração da nova Local Sales e ele vai me contar um pouco da história desse carro dele aqui. Paulo, que bacana, que carro é esse? Esse carro é um carro que foi campeão brasileiro na Fórmula V em 1967, pilotado pelo Emerson Fittipaldi. Foi ele quem construiu também esse carro? Ele construiu, ele construiu esse carro. Foram construídos 52 Fitt V e que se tem notícia que existe até hoje, realmente esse carro que foi totalmente recuperado e eu comprei, realmente trouxe ele para Brasília. E é um carro que estou vendo aqui, funciona tudo. Dá uma acelerada aí. Para quem ainda pode não ter localizado as novas instalações da Local Sales e Local Service, elas ficam ali em frente à Candangolândia, na área do primeiro posto Petrobras, no sentido entrada sul da cidade. Telefone 3363 3737. Telefone 337. Telefone 337. Telefone 337.